Salve turma do Mixa que o Bant escuta! Você não sabe o que é o Mixa que o Bant escuta? Então vou explicar aqui. É um quadro quinzenal que a gente faz no nosso Facebook onde DJs de todo o Brasil que querem participar, querem uma avaliação sobre se tá legal, se pode melhorar, enfim, pra todo mundo progredir, é só postar aqui a cada 15 dias na rede social Facebook da DJ Bant. Mas amanhã, dia 29, a gente tem uma ação bem especial. É o último Mixa que o Bant escuta de 2017. E tinha que ser especial, não é verdade? Então olha só, dia 7 de dezembro, na outra quinta-feira, será realizado aqui na DJ Bant o terceiro Pioneer DJ Day. É um evento que acontece em vários lugares do mundo e aqui no Brasil acontece na Bant. E a gente vai dar oportunidade pra um DJ tocar nesse evento. O evento é aberto na parte da tarde e fechado na parte da noite. Agora, claro, essa promoção tem que ter um critério especial. não é verdade? Portanto, ela é aberta somente para alunos e ex-alunos da DJ Bant. Não importa se desde 9 de junho de 2001 você fez o seu curso de DJ com a gente, você pode enviar o seu set. Atenção, tem que enviar somente até quinta-feira agora, até meia-noite. Você vai enviar um set, cumprindo as regras que a gente posta aqui a cada 15 dias. Se o seu set for o escolhido, você tocará no evento da Pioneer DJ. É um evento exclusivo para convidados à noite e um evento aberto à tarde. Como você faz para participar? Tem que curtir a página do Facebook da DJ Bant. Esse é o primeiro ponto. Vai lá no post do Mixer que o Bant escuta, porque todas as regras e critérios estão lá. É bem fácil participar. Tá legal? Aí é o seguinte, como essa promoção acontece durante essa semana, logisticamente fica inviável uma pessoa de fora de São Paulo participar. Se você quiser participar, você terá que sair de quarta-feira da sua cidade, do seu estado, e estar aqui na quinta-feira por sua conta. Beleza? Então assim, você vai postar esse set até essa quinta-feira, que é dia 30, perfeito? Até quinta-feira 23h59, depois disso, nenhum mais. Leia os critérios. O escolhido ou escolhida sairá na quarta-feira que vem, que é exatamente dia... dia, vamos lá, quarta-feira que vem, dia 6. E o escolhido ou escolhida toca no dia 7, evento exclusivo da Pioneer DJ. Ó, tem um detalhe importante também. A partir do dia 7 de dezembro, todos que fizerem compras de equipamentos da Pioneer ou compras dos cursos de DJ, da DJ Band, vão concorrer ao 1XDJRX2. É isso mesmo. O lançamento mundial da Pioneer acabou de sair, tá chegando aqui no Brasil aos poucos, mas dia 9 de março de 2018, o dia do DJ World DJ Day, vai ser sorteado aqui na Band. Mas atenção, essa ação só é válida para novos clientes. Então, a partir do dia 7 de dezembro, você que comprar aqui na Band, os produtos Pioneer DJ ou você que fizer os cursos de DJ da DJ Band, vai ganhar um número pra você concorrer. Então, essa é mais uma ação aqui da DJ Band Electronic Music Center e é pra todo mundo participar. Vem com a gente!